Olá, você comprou um HTzinho BioFing aí e não está satisfeito com a cobertura dele, seja essa versão aqui Dual Band e outras versões, nós temos uma solução aqui, é uma antena nossa aqui, uma antena de polo, Dual Band já, suporta até 15 watts, o suficiente para manter o BioFing funcionando, é uma antena Dual Band, aqui é a nossa antena, ela vai com um conectorzinho aqui que a gente pode observar, um adaptador para a antena, aqui é ideal você isolar essa parte inteira aqui com fita de auto-fusão e fita isolante, aqui é o plano terra e vai um adaptador aqui, nós vendemos aqui para várias configurações, para BioFing, Icon, Kenwood e Aeso, basta trocar o conector aqui e você encaixa diretamente no rádio e com isso vai um cabo aqui de 5 metros que te permite você utilizar aí na sua casa, numa torre de TV igual essa daqui né ó, e aumentar a área de cobertura aí com certeza para mais de 4 quilômetros, tá bom gente, é isso aí ó, espero ter ajudado aí, um abraço aí tá, e boas comunicações aí, é um produto aqui nacional, tá, gerando empregos aqui no Brasil, um abraço e até a próxima. Tchau.